Primeiro volume do histórico. Segunda mensagem. Complementação da escrituração, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Há muito que procuravam a forma verdadeira da vida, mas nunca a encontraram. Por mais que fizessem, não podiam encontrar, porque não dependia de pesquisa e experiência. O artifício jamais poderia ser encontrado no estudo natural de ser. Mas por não compreenderem isso, batalhavam a vida inteira em vão, por não compreender a forma verdadeira da vida. E tudo se passando, como uma aventura fracassada, como coisa que o artifício pudesse ser encontrado, o estado verdadeiro da vida. Como podiam encontrar no artifício o sentido verdadeiro da vida? Ciências descoordenadas. Basta ser um artifício para ser descoordenado. Sim, porque a arte é artificial. E sendo contra o natural, está em discordância com o natural. E estando em discordância, está contra o natural. Então, ciência descoordenada. Dessa forma, as aventuras todas não adiantavam nada. Não passavam de aventuras fracassadas. Mas a vontade é uma superstição de quem a tem, podendo, às vezes, solucioná-las ou não. E assim, malhavam em ferro frio, em ferro gelado, a vida inteira. Porque não estava ao alcance do livre pensador, do animal inconsciente. Não estava em seu alcance saber o tu e o eu. Saber o que sou, por que que eu sou assim. Saber o que são e por que que são assim. Não estava ao alcance do animal. Por o animal desconhecer o seu antes de ser animal racional. O que era? O animal, não podendo, nunca conseguir descobrir o antes de ser. Não podia descobrir o seu verdadeiro ser. Porque para conhecer o feito, depende de conhecer a causa. Porque não há efeito sem causa. E no artifício, nunca conseguiram, nem podiam conseguir. Porque o artifício é originado e feito pelo feito. Se o artifício é de origem do feito, no artifício não podia descobrir a causa de assim ser. E assim, estavam até hoje, lutando para ver se descobriam a causa e a origem da existência de tudo. Todas as experiências perdidas. Todas as pesquisas também. Até ficarem desanimados e dizerem. Ninguém está em condições de desvendar esses mistérios da natureza. Porque tudo isto é coisa muito difícil. E por não termos suficientes bases e comprovações, é uma lógica perfeita sobre a origem da vida humana. A nossa ciência ainda está muito fraca para se chegar a uma conclusão real da vida humana. Uma coisa completamente misteriosa. São mistérios completamente indesvendáveis. Não podia haver quem desvendasse a verdadeira origem da humanidade e de todos. Esta revelação só podia ser feita por habitantes de outro mundo. Por sabermos, pela matemática, que não há efeito sem causa. Se existe este mundo, é porque existe outro mundo que é a causa deste. Se existe este, com seus habitantes, é porque existe outro que deu consequência a este. Porque não há efeito sem causa. Mas nós encontramos em contato com outro mundo. Será a coisa mais difícil. Porque não podemos saber como chegar até lá. Vamos aguardar. E com a evolução chegará a época de nós sermos sabedores da causa deste mundo, que desconhecemos a causa e a causa da existência dele. E agora, chega no mundo, a fase que determina a sua verdadeira solução. E a solução de todos e de tudo que existe. A fase racional. Porque tudo e todos são de uma origem só. De origem racional. E dessa forma, a razão da vida, a razão de tudo assim ser, de todos assim serem, é racional. E dessa forma, toda solução está na razão de ser. Toda solução tem que partir do racional. E o racional é o mundo de origem de tudo e de todos, o mundo racional. Dessa forma, toda a solução desta deformação e degeneração e poluição em transformação, somente no mundo racional, a solução de toda essa deformação racional. Não podia partir essa solução do animal racional. Não podia partir daí do chão, daí de baixo. A solução só tinha que partir de cima, porque tudo e todos vieram de cima. Dessa forma, encontrando a verdadeira origem e como entrar em contato com a origem. Como entrar em contato com seus habitantes. Então, aí, a vida, tomando conhecimento de sua verdadeira origem, toma conhecimento de seu verdadeiro destino e as soluções prementes a tomar. A solução premente a tomar, em primeiro lugar, a tomar. E tomar conhecimento da verdadeira origem, para saber como poderá para lá voltar. Porque já sabem perfeitamente que não são os legítimos e verdadeiros habitantes desse mundo. Dessa forma, todos tomando conhecimento e tendo aí o conhecimento em suas mãos, de como se preparar para voltar para o seu verdadeiro mundo e ser o que era. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos. E voltando todos a se inserem no seu verdadeiro estado natural de ser. Mas se envolveram aí no magnetismo, de uma tal forma, que ficaram completamente despercebidos de tudo, de real, por até hoje lutarem tanto para descobrir a verdadeira origem, e nunca puderam conseguir. E por não conseguir, fizeram desta vida provisória como se a vida fosse essa mesma. E lutando e percebendo não ser essa a vida verdadeira. Primeiramente, por não saberem o porquê que aí estão vivendo. Primeiramente, por não saberem o porquê que o mundo assim é. Primeiramente, por desconhecerem a causa deste mundo e desconhecerem a causa de tudo o que existe. Então, entrando em contradição consigo mesmo e dizendo, Não sabemos o porquê da vida e não sabemos o porquê deste mundo. Não sabemos a causa de sermos assim e deste mundo ser assim como é. De real, não sabemos nada. E por isso não podemos dizer que a vida é essa mesma. Por não sabermos provar, de forma alguma, de maneira alguma, que a vida seja essa mesma. Dessa forma, com a evolução do mundo, chegará a época de toda solução que estamos à procura há muito, de sabermos de onde este mundo veio, para onde vai, de onde todos vieram, para onde todos vão, e por que todos assim são. Aí vamos conhecer o antes de assim ser. Por sabermos quem somos e por que somos, temos que conhecer a causa e a origem e todo o currículo, além da origem. O que está acima da origem? Porque, conhecendo a causa e a origem, conhecemos o mundo básico, com os seus habitantes, que foi a causa e a origem desses feitos. E desta forma, teremos a solução completa do porquê a que estamos vivendo, em um mundo que não sabíamos o porquê dele. E por não sabermos o porquê do mundo em que nós estamos vivendo, não podemos dizer que a vida é essa mesma. Se a vida fosse essa mesma, nós teríamos o conhecimento do porquê a vida era essa mesma. E por não ser a vida é essa mesma, é que não temos conhecimento do porquê da vida. Estamos aqui, nesse mundo, marcando o passo, porque não sabemos o porquê a que estamos vivendo. Marcando o passo à espera da hora fatal, por nós não sabermos o porquê a que vivemos. E, dessa forma, todos vivendo iludidos. E assim, aí está, todos vivendo de aparências, fantasias, ilusões, por coisa alguma de certo saber, por coisa alguma de real saber, por coisa alguma de verdade, ter conhecimento do seu verdadeiro ser. por isso aí está formado há muito o verdadeiro labirinto. Porque se estava vivendo por nada de certo, de verdade saber, e o desequilíbrio desenvolveu-se de uma tal forma que ninguém sabe porquê está vivendo. O desequilíbrio cada vez maior. O desequilíbrio, a ferosidade, da ferosidade, os desentendimentos. Dos desentendimentos, os choques, as brigas, e a confusão. que chegaram a um tal ponto, uma tal forma, que está aí. Ninguém se entende. E por não se entenderem, desarranjos e mais desarranjos, por todos os lados. As demandas, as contendas, as lutas, as guerras, um verdadeiro labirinto, por estarem vivendo, sem saber o porquê da vida, e o porquê de estarem vivendo, nessas condições. Tudo isto, porque fizeram daquilo que não é a verdade. Fizeram das aparências a verdade. Fizeram das fantasias a verdade. Fizeram das ilusões a verdade. Fizeram dos sonhos a verdade. E onde não há verdade, não há entendimento. Então, se entendendo hoje e amanhã desentendidos, porque onde não há verdade, há o desequilíbrio, onde não há verdade, há brigas, há lutas, há guerras, há o descontentamento, porque fizeram das aparências verdade. E aparências não são verdades. Deste modo, nunca podiam constituir a paz na Terra. Por tudo ser fantasia, ilusão e nada mais. Deste modo, não podiam se entender mais. Não se entendiam mais. A ponto de ficarem todos desentendidos e não havendo mais o respeito a si mesmo e a todos. Onde não há verdade, não há respeito. Onde não há verdade, há a desordem. Onde não há verdade, ninguém se entende. Porque hoje a verdade é de um jeito, amanhã a verdade já é outra, de outro jeito. E depois a verdade já não é mais aquela, já é outra. e assim sucessivamente, tudo isto concorrendo para a desilusão de todos e de tudo. que a vida ficou sendo de aparências e aparências não são verdades. E o resultado é este, o desequilíbrio de todos e de tudo. Onde não há base para se basear e para se afirmar. Não pode haver equilíbrio. Aparências não têm base nem lógica. Fantasias não têm base nem lógica. Ilusão não têm base nem lógica. Sonhos não têm base nem lógica. Não podiam viver desta maneira. A vida tinha que se tornar um inferno. Uns contra os outros. e devorando uns aos outros. A vida ficando em um campo aberto para a sua destruição. E a destruição de tudo por não ter uma base para se solidificar. Por não ter uma lógica para equilibrar todos. Dessa forma, tinha mesmo que viver todos tontos sem saber o que fazer. todos se aventurando, vivendo de aventuras e todos dentro de um inferno em vida. A base e a lógica é o essencial para o equilíbrio da vida em tudo. não havendo base nem lógica. Não há equilíbrio. Não havendo equilíbrio, a desordem impera. E a desordem imperando, ninguém tem garantia. E ninguém tendo garantia, salve-se quem puder. por a formação da vida ser formada e constituída no ar, sem apoio de coisa alguma, sem base e sem lógica. Então, todos viviam no ar, no parece que vamos ver, na esperança, no vamos ver se pode. e de forma que a ilusão dominou todos de uma tal forma que fizeram da ilusão a verdade. E por a ilusão não ser verdade, ser ilusão, todo mundo vivendo em contradição consigo mesmo, com todos e com tudo. Há a procura da paz sem encontrar. Há a procura de sossego sem encontrar. Por a vida ser constituída, baseando-se nas esperanças, nas fantasias, nos sonhos, nas pompas. E daí formaram esse engodo que ninguém nunca se entendeu. E por ninguém se entender é que as guerras já vêm vindo de veteranos e longos séculos, sempre com o fito de endireitar. E quanto mais eras, mas tudo pior. E assim já vem de muito, de veteranos séculos e de longas eras, sempre tudo e todos em confusão, e piorando tudo cada vez mais. E as guerras, a título de endireitar, e depois das guerras ficando pior, sempre pior do que estavam. e nessa confusão vem o mundo a veteranos séculos e longas eras. Tudo isto por ninguém saber o porquê de sua existência neste mundo. Tudo isto por ninguém saber o porquê da existência do mundo em que vive. Tudo isto por ninguém saber de onde vieram e para onde vão. Tudo isto por ninguém saber o que são, o que foram, e por que assim são, e o que foram antes de assim serem. Tudo isto por não saberem a causa de aí estarem, a causa de assim ser, a causa deste mundo assim ser, porque não há efeito sem causa. Tudo isto por não saber a verdadeira origem da existência do mundo, da existência de assim ser, e de forma que tinham mesmo que viver desta maneira horrível de viver, e às vezes até se desanimando de viver, devido ao sofrimento ser irresistível. Mas agora aí está a fase racional, mostrando, provando, comprovando o porquê do sofrimento do animal racional. A causa de assim estarem é a causa de assim serem, é a verdadeira origem e o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E desta forma, a fase racional, a fase da natureza, para a recuperação do animal racional. E na fase de recuperação, é que então tomarão todo o conhecimento do porquê que é assim são, e procurarão deixar e assim serem dentro das normas do verdadeiro conhecimento, do estado natural e normal de todos, que é de racional puro, limpo e perfeito. Assim agora, em suas mãos, a solução dessa vida do nada para a vida eterna, a vida verdadeira. O mundo racional, louvando todos que colaboram, unidos ao racional superior, para a salvação de toda a humanidade, que ficando pronto o conhecimento para a justificação da salvação de todos, o mundo racional veio brilhantemente saudar, com muita satisfação e alegria, o Redentor, representante dos três poderes na Terra, que assim foi saudado três vezes. Uma data das mais brilhantes na Terra pelo mundo racional, e todos e os seus habitantes por ser um conhecimento mais sério e mais importante da vida da humanidade, por se tratar da verdadeira salvação eterna de todos, que é a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Desta forma, o mundo racional louvou todos os colaboradores, com a sua presença e fez sentir pela sua presença que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a presença do mundo racional para quantos estavam presentes, Foi a comprovação de que todos estão com os livros da sua verdadeira salvação em mãos. Agora, é somente todos seguirem o redígio certo racionalmente, que as portas do mundo racional estão abertas para todos os colaboradores, que estão trabalhando para a causa mais nobre da humanidade, a salvação de todos universalmente, a causa mais importante da humanidade, a salvação de todos. E assim, o mundo racional, com sua presença na madrugada de 16 de julho de 1978, confirmou a salvação de todos pela cultura racional. a 1h20 da madrugada, saudando e louvando o Redentor a seu trono por estar cumprida a parte de sua missão, a parte básica da salvação da humanidade, entrando no outro período de complementação da escrituração, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. A alegria de todos no mundo é muito grande por estar na Terra o conhecimento completo de salvação de toda a humanidade, e tudo chegando a si muito naturalmente, sem alardes, sem choques, sem motivos alarmantes. Quem não é da ética racional? Racional é tudo naturalmente, e por isso não se anuncia coisa alguma para não haver expectativas, nervosos e ansiedades que prejudicam, por não haver choques nem emoções, porque ainda não estão preparados para entrar em contato com os habitantes do mundo racional. Depois que ficarem preparados, então sim, porque estão ligados à energia elétrica e magnética, e entram em choque com a energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. Depois que estiverem preparados pela energia racional, então sim, entrarão em contato com os habitantes do mundo racional. Aí, não entram em choque, porque estão preparados pela energia racional. No ler e reler está a preparação. No ler e reler está a preparação para verem que o mundo racional está ligado a essa resistência aqui na Terra do racional superior. e por estar ligado, está ao par de todos os movimentos de todos e de todos os pensamentos de todos e de todos os procedimentos de todos, enfim, de tudo de um modo geral. Nem só aqui, como em qualquer lugar do mundo. E assim está aí, em mãos de todos, a única oportunidade para voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, espantados pela luminosidade dos corpos dos habitantes do mundo racional. Nunca viram os habitantes do mundo racional e se espalham, se assustam. Uns ficam até com medo, temerosos e pasmados. Então, é preciso preparo. Para preparar, é preciso ler e reler, para ter condições de se ligar aos habitantes do mundo racional. Todos são muito valentes, muito prosas enquanto não veem, mas na hora que é abordado pela presença dos habitantes do mundo racional, ficam mudos, perdem a fala, perdem toda a ação, ficam nervosos devido seu estado de imperfeição. E assim, saudando três vezes e três vinte e uma vezes composições dos livros, que são os vinte e um livros básicos e os vinte e um fascículos da prova e mais vinte e um da comprovação, da escrituração e da prova, quer dizer, a réplica e a tréplica. A confirmação do mundo racional, do conhecimento de salvação eterna da humanidade e assim prosseguimos o histórico do complemento da cultura racional, dessa forma de concepção da vida, a qual ninguém sabia o porquê tinha essa vida, ninguém sabia o porquê da vida, vivendo sem saber porquê está vivendo. E por viver desta forma, o sofrimento cada vez aumentava mais, ao ponto de muitos já não estarem mais suportando o peso da vida, o peso do magnético e a vida pesando sobre todos e todos sem saber o porquê da vida. E assim, todos penando sempre, sofrendo sempre, aparentando sempre ser aquilo que não são, vivendo nesse zero grau, abaixo de zero, por depender de tudo quanto é de material para aparências e para ostentação do mal, para a destruição de si mesmo. E todos se queixando e tudo cada vez a pior e a vida embaraçada e tudo de pior para pior por causa destinada que não representa nada e por isso tudo acaba em nada. A luta do nada pelo nada por tudo acabar em nada. O que adiantou lutar? Nada. Morreu, acabou tudo em nada. Uma luta inglorificada por tudo acabar em nada. E perdendo tempo em lutar pelo nada por não adiantar nada. Porque daqui a um pouquinho você acaba em nada e o que adiantou a sua luta? Nada. Sonhavas que eras tudo aparente e o tudo do nada de repente acaba em nada. Então, o que adianta o ridículo desse nada? Nada. Então, o que adianta se preocupar com o nada? Nada. essa sua preocupação, o que adianta? Nada. Então, perdendo tempo com esse nada, pensando que está adiantando alguma coisa e não está adiantando nada. Daqui um pouquinho, fecha os olhos, o que adiantou? Nada. nada. Então, sim, lutar suavemente para o necessário. É uma coisa natural. Lutar para a sobrevivência, sem esforço, sem sacrifício, sem preocupação. Mas a mania do bicho é o olho grande, a ambição, a ganância, a vaidade. e essas são as lutas do nada, que não adiantam nada. É a luta dos cegos de olhos abertos, que estão se julgando ser o que não são, pensando ser o que não são, e que de repente acabam. Então, lutar assim, para a sobrevivência, para as coisas normais e naturais, para poder viver. Fora disto, está perdendo tempo, lutando pelo que não é seu, seu, e enganando a ser mesmo. E por não ser seu, de repente acaba tudo. Então, o que adiantaram os sacrifícios de uma luta sem proveito, porque a vida não é de ninguém. A vida não é sua, porque que você vai lutar por ela. Vai lutar sem proveito algum, lutar para vaidades absurdas de quanto mais tem, mais quer. Lutar sim para uma vida normal, para o suprimento das necessidades necessárias. mas o bicho com essa infinidade de defeitos e preconceitos por não saber o porquê que assim é, o bicho idealizou a vida de forma que a vida não é. E julgando ser dono até de sua vida, que de um momento para outro fica sem ela. E assim vivendo nessas condições horríveis, sendo liquidado por tudo que criou, pensando ser bom, e a decepção sempre na frente, pela destruição causada por tudo aquilo que adotou como o bom. O bom constrói e não destrói. E assim a vida dos cegos de olhos abertos, interpretando a vida da forma que a vida não é. Resultado, todos penando demais e sem saber o que fazer para deixar de penar e sofrer. E agora, o mundo entrando na fase racional. E a fase racional é a fase de recuperação do animal racional. E dessa forma, chegando o verdadeiro equilíbrio de todos e todos passando de inconscientes para conscientes. como consciente, tudo bom, tudo belo, tudo certo, tudo corretamente racional. E como inconscientes, sofrendo sempre pelo seu estado de ser e não ter conhecimento do seu verdadeiro ser. E por não ter, mantendo o sofrimento e o desacerto de si mesmo. Como assim é o estado vibratório do desequilíbrio por não ter o conhecimento de sua verdadeira existência. E por isso, sofrendo as consequências por desconhecer o porquê de sua existência e por não saber a causa de assim ser, muito menos podia saber como deveria de viver. Quem não sabe o porquê existe não sabe porque vive e quem não sabe porque vive não sabe como viver. Nesse estado de inconsciência quem não sabe o porquê que existe não pode ter consciência. E de formas que dessa forma tinha que se conduzir sem saber e por não saber estão aí as provas que é o sofrimento. Sim, que ninguém nunca soube de onde veio nem nunca soube para onde vai. Ninguém nunca soube porque foi feito e porque todos assim foram feitos. Ninguém nunca soube o porquê ficaram assim. Ninguém nunca soube o porquê quem fez todos assim ou se fizeram assim. Ninguém nunca soube o porquê do nada que é o sêmen se transformar em um corpo de vida e de força. Ninguém nunca soube o porquê desse nada que é o sêmen se transformar em um ser humano. Ninguém nunca soube como foi feito o sêmen. Ninguém nunca soube de que foi feito o sêmen. Ninguém nunca soube porque foi feito o sêmen. Qual é a força poderosa que existe nesse sêmen? para se transformar em um ser humano todo poderoso? Ninguém nunca soube a causa de coisa alguma. Ninguém nunca soube a causa do sêmen. Ninguém nunca soube o porquê do sêmen. Ninguém nunca soube o porquê da existência do sêmen. Porquê foi feito o sêmen. De que foi feito o sêmen e a origem do sêmen. ninguém nunca soube coisa nenhuma. Todos aí vivendo sem nada saber sobre si mesmo. Vivendo sem saber porquê vive, sem saber o porquê desta vida provisória, sem saber o porquê destinada a surgir em um tudo aparente. E assim, vivendo nessas condições horrivelmente, que é não saber o porquê que existe a terra e o porquê que você que não sabe o porquê existe em cima dessa terra. Vive assim e viver assim é a mesma coisa que viver em um desacerto sem saber. Viver assim é a mesma coisa que viver perdido dentro de um deserto sem saber. Sem saber o porquê do deserto sem saber o porquê está vivendo dentro deste deserto. Não sabe o porquê do mundo, não sabe o porquê de sua existência e não sabe de coisa alguma. Então, vivendo num deserto sem saber porquê, então, vivendo assim desta maneira sem saber coisa alguma de certo, tinha mesmo que viver num maior desacerto, por serem entes completamente desconhecidos de sua presença em um mundo desconhecido de si mesmo. Dois desconhecidos de si mesmo, o desconhecido do mundo em que vive e o desconhecido do porquê que vive. vivendo dessa forma desconhecido de todos e de tudo, não podia acertar coisa alguma por não conhecerem o certo de coisa nenhuma. E por não conhecerem o certo de coisa nenhuma é a causa de todos os desacertos existentes. Como podiam acertar sem conhecer o certo de forma nenhuma? Quem não conhece o certo nada de certo pode fazer. De formas, nessas condições tinham mesmo que penar muito, sofrer muito, sofrer demais, por de certo ninguém conhecer coisa nenhuma. Então, todos tinham de viver no maior desacerto a vida inteira, procurando o certo a vida inteira e sem encontrar. e o resultado é este aí presente, o progresso da poluição, da degeneração, da transformação, da podridão e da velhice e do fim dessa civilização, pelo império do deformismo, da deformação, em transformação de corpos de vida diferente, em classes inferiores, todos acaminham dessa forma para a extinção dessa civilização. Tudo por não conhecer coisa alguma de certo, então multiplicavam-se os desacertos, porque tudo que se degenera enfraquece e com a multiplicação desaparece. Com a multiplicação da poluição, com a multiplicação da degeneração, com a multiplicação das transformações, transformavam-se em corpos de vida, em classes desformativas inferiores. Dessa forma, por coisa alguma de certo conhecerem, por coisa alguma de certo saberem, vinha a extinção dessa civilização pelo progresso natural da natureza. E na extinção dessa civilização, vinha a transformação de classe de animal racional para classe de animal irracional. Tudo isto por viverem sem saber o porquê estão vivendo, por não conhecerem a evolução natural da natureza, por não conhecerem a evolução da poluição, por não conhecerem o progresso da degeneração, por não conhecerem o progresso das transformações, por não conhecerem o progresso deformativo da deformação. Desta forma, viviam aí perdidos sem coisa alguma de real sobre si mesmo saber, sem coisa alguma de real do mundo em que vive saber, e desta extinção dessa civilização naturalmente, por adotarem o erro como certo, por adotarem o erro como certo, e o todo se destruir, adotando as fantasias como certo, adotando as aparências como certo, e tudo enfim, vivendo na incerteza a vida inteira, por não conhecerem o certo, vivendo de experiências a vida inteira, por não conhecerem o certo, vivendo de pesquisas a vida inteira, por não conhecerem o certo, por não conhecerem a evolução natural da natureza, julgando e pensando que estavam certos, e que a vida fosse essa mesma, sem conhecer o porquê da vida, e por não conhecer o porquê da vida, dizendo, a vida é essa mesma, por não conhecer o porquê da vida, e assim, vivendo uma vida contra si mesmo, e vivendo contra si mesmo, o sofrimento era o maior brilhante, e daí o sofrimento, destruindo todos, e destruindo tudo, por julgarem ser aquilo que não são, por julgarem ser aquilo que não são, viviam nesta tremenda contradição consigo mesmo, e contudo, e muitas vezes, dizendo, onde está a verdade que ninguém sabe, e vivendo desse modo contristador, onde a tristeza imperava no íntimo de todos, nas horas de sua reflexão da vida, e dizendo consigo mesmo, quem sou que eu não sei porque assim sou, porque vivo se não sei porque vivo, de onde vim, não sei de onde vim, porque sofro, não sei porque sofro, porque que eu existo, não sei porque eu existo, porque que eu tenho esta vida provisória, não sei porque tenho esta vida provisória, porque fizeram este mundo assim, não sei porque fizeram este mundo assim, porque se vivem assim, não sei porque vivem assim, então vivendo nessas condições horrivelmente, sem saber por que, horrivelmente, porque quem não sabe porque vive, tem que sofrer muito, por não saber o por que vive, tem que penar muito, por não saber o por que vive. E assim, nesta forma de vida, que ninguém estava suportando mais, por o sofrimento cada vez aumentar mais, desta forma, todos agoniados, todos cansados de penar e sofrer, todos cansados de lutar para nada ser, e deste modo insuportável, começaram a viver de uma aventura de sorte, e de meios e de modos para viver, lutando um pouquinho, porque quando começam a lutar, já está no fim da luta, porque tudo já está no princípio do fim, está no princípio do fim, porque ninguém tem garantia e todos ignoram o fim. Então, quando começar a lutar, já está no princípio do fim, para passar uns insignificantes aninhos de vida, todos atribulados pelo sofrimento da vida. Desta forma, a vida se tornou desanimadora a todos. Na mesma balança, ora animados para viver, ora desanimados. E nessa balança sempre, ora animados, ora desanimados. Ora animados, ora desanimados. Por a vida ser uma coisa cacete intolerante. Só não manter a vida já é um sacrifício por depender de tanta coisa para poder viver. Então, tem fases que suportavam muito e tem fases que não suportavam e vão dizendo eu não aguento viver mais assim e muitas vezes a vida para mim já é uma coisa insuportável. Tudo isto porque o sofrimento é o maior mestre por tudo está fora do seu lugar verdadeiro. Se fossem daí todos viviam felizes mas por não serem daí é que vivem desta forma tão chocante e humilhante de forma a ser da forma de viver por tudo enjoar e por tudo enjoar é que é uma insatisfação constante porque tudo enjoa e por tudo enjoar é que a insatisfação é constante e desta forma a agonia impera no íntimo de todos por serem todos insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que tem. A satisfação é só aparente e assim vejam a luta dos inconscientes viver sem ter consciência do porquê que está vivendo então se torna uma luta de inconscientes a luta dos inconscientes é penosa e tão penosa e de tão penosa aos ânimos e os desânimos anima e desanima e quando cai na realidade desanima de tudo e é por isso que a vida e tudo é difícil tudo que é errado é difícil o certo é o natural e o natural não há coisa alguma difícil porque é natural mas todos agora a hora é chegada de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional e aí está em suas mãos como voltar ao mundo racional não chegando assim a extinção por aí está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem e assim hoje tudo é belo tudo é bom tudo é dócil tudo é sublime por tudo ser racional a fase racional a fase da verdadeira redenção universal o certo dos certos é racional deste modo todos destinados a voltarem ao seu mundo de origem o mundo racional desta forma o bicho é cheio de vontades o bicho tem uma infinidade de vontade vontade disto vontade daquilo vontade daquilo outro o bicho é que tem uma infinidade de vontades e por isso o bicho é irrequieto o bicho está sempre com vontade vontade disto vontade daquilo vontade daquilo outro vontades boas vontades más vontades que dignificam vontades que prejudicam o bicho é assim porque é um livre pensador e o livre pensador é cheio de vontades a vontade é uma demonstração de desequilíbrio porque o bicho tem uma infinidade de vontades e por viver assim é que nunca está satisfeito a insatisfação é reinante e de formas que o bicho se torna insaciável não há coisa alguma que satisfaça o bicho por isso o bicho racional o bicho está sempre insatisfeito porque o bicho está sempre com vontade de alguma coisa é completamente desregulado e desequilibrado dessa forma o bicho sempre querendo dar expansão às suas vontades vontades absurdas e vontades boas de forma que o bicho não para de pensar por ser bicho é livre pensador e o livre pensador é desequilibrado as vontades do bicho não tem limites e por isso o bicho está sempre com vontade de alguma coisa se tornando assim um ser completamente em delírio mental que tem horas que o bicho chega a delirar adultos procedendo pior do que criança por não saber se governar e desta forma para que o bicho deixe de ser bicho para deixar de ser livre pensador só depois que o bicho ficar imunizado pela energia racional é que o bicho deixa de ser bicho porque passa para uma classe superior que é a de aparelho racional então o bicho não é mais dominado pelo pensamento porque deixou de ser bicho e assim passa a dominar tudo passa a dominar o pensamento e não é mais dominado pelo pensamento até que o raciocínio se desenvolva para ficar dominado pelo raciocínio e desligado do pensamento mas para isso tem que ler e reler para desenvolver o raciocínio como o racional já está bem equilibrado mas enquanto o bicho está na linha do desequilíbrio completo está na linha da sua própria destruição o livre pensador se destrói por si mesmo porque a desregulagem é uma doença mental e todos são doentes por isso no meio da bicharada loucuras de todas as espécies muito sofrimento porque o bicho é um doente mental com aparência de bom e por isso é uma fera com aparência de boa o bicho é genioso é raivoso é rancoroso é maldoso é feroz é brigão desequilíbrio de todo instante mas aí está a energia racional para que se ligue a ela e deixe de assim ser deixando de assim ser naturalmente por a energia racional ser pura limpa e perfeita então o bicho passa a viver de forma diferente equilibrado e não desequilibrado e assim a vida da bicharada do livre pensador uns contra os outros e por isso uns querendo ser melhores do que outros mas a cura de tudo isso está aí em suas mãos a energia racional e se assim são é por serem deformados ligados nessas duas energias elétrica e magnética a energia do bicho por serem duas energias deformadas são duas energias desequilibradas e o bicho que está ligado a elas completamente desequilibrado e assim qual é o valor do bicho nessas condições nenhum e por serem assim é que estão nessa categoria de sofredores porque o bicho por ser bicho vive dominado pelo magnetismo e quem vive dominado pelo magnetismo não tem sossego o pensamento não para por estar ligado ao magnético vive o bicho dessa forma no inferno em vida consigo mesmo que é a luta dos inconscientes a consciência que não regula a consciência variante que hoje é amanhã não é hoje está de um jeito amanhã está de outro hoje está de uma forma amanhã está de outra mas está aí a cura desta doença infernal o domínio do pensamento esta aí a cura a energia racional e muitos já melhoraram o seu estado de assim ser e são completamente diferentes porque pararam de pensar até que o raciocínio se desenvolva para passar a dominar a matéria e não ser dominado por ela o bom dominando o mal e como o livre pensador o mal domina o bom o poder do pensamento o poder do magnetismo o poder do mal e ligado a energia racional domina o mal e não é dominado por ele dessa forma estava toda a humanidade por estar na categoria de animal racional todos sofrendo as consequências por serem livres pensadores o pensamento atordoante que não para um instante mas agora está aí a fase racional onde todos vão deixar de assim ser por serem recuperados pela fase racional e racional é equilíbrio total e animal racional desequilíbrio total porque racional a energia é pura limpa e perfeita a energia racional elimina todos os males do aparelho racional então melhora o estado da pessoa e daí vem o prolongamento dos anos de vida pela paz interior que adquire e o equilíbrio vivendo equilibrado racionalmente por estar ligado ao mundo racional e estar desligado do elétrico e magnético como o bicho racional de mal a pior sempre como aí estão e como um aparelho racional para melhor sempre como um aparelho racional ligado em cima no mundo racional e como o bicho racional ligado embaixo na matéria ligado no chão e ligado embaixo cada vez mais para baixo para as classes inferiores e ligado em cima no mundo racional voltando para o mundo dos puros limpos e perfeitos o pensamento é aí debaixo da matéria aí do chão e o raciocínio é de cima do mundo racional então o bicho desce para as classes inferiores e o aparelho racional sobe para o mundo racional e aí em suas mãos a cura a cura sua e de toda a humanidade é somente ler e reler para desenvolver o raciocínio é somente ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligar no mundo racional então deixando de ser bicho racional para ser aparelho racional e depois racional alcançando assim a individualidade eterna pela paz do seu interior adquirida e pelo equilíbrio perfeito racional tudo isto é com o tempo que vai se desenvolvendo naturalmente e tudo chegando ao seu verdadeiro lugar de racionais puros limpos e perfeitos do seu é com o tempo de raciocínio Obrigado.